Você ainda pode se inscrever na egrégora quântica de hoje e receber durante 30 minutos, a partir das 19h30, eu juntamente com minha esposa, Aveline Carvalho, estamos emanando a vibração poderosa da reprogramação quântica celular. Os benefícios são muitos, melhoria da qualidade de sono, regulação da pressão, mais tranquilidade, ativação do seu sistema imunológico, ativação, desativação da sua amígdala cerebelar, para que você possa ter mais tranquilidade, liberando ansiedade, sentimentos de depressão, de tristeza. Enfim, você estará se conectando ao seu poder pessoal, à sua capacidade inata de autocura, despertando no seu corpo a grande inteligência que reside nele. Além disso, você vai receber três presentes especiais e o nosso programa completo, oração quântica, para você entender a forma correta de orar, além de praticar nove meditações quânticas de cura. Você vai também receber uma meditação quântica de cura, específica, para você tratar a questão da ansiedade, para você entrar num plano de tranquilidade, de elevação espiritual. E três meses de assinatura do programa nosso Despertar Quântico, quando você vai receber uma biblioteca com mais de dois mil vídeos gravados, e um vídeo todo dia, para que você possa se empoderar e elevar a sua vibração. Então, comente a Grégora, se você estiver no Instagram, simplesmente clique no link e faça a sua inscrição, garantindo esses três bônus especiais. Nos veremos às 19 horas. Até lá!